Sem mais demoras, temos no nosso palco o João Couto, vencedor dos ídolos. Boa noite. Boa noite. Será por confiar em Ti, então quero-te a vida inteira. Onde Tu vais, eu já lá estou. Onde Tu estás, eu sei que vou. Tudo em Ti chama por mim. Tudo em Ti chama por mim. Como soubeste de mim. Sem vida na Tua natureza. E agora ter-te só aqui é melhor que qualquer riqueza. Onde Tu vais, eu já lá estou. Onde Tu estás, eu sei que vou. Tudo em Ti chama por mim. Tudo em Ti chama por mim. Onde Tu vais, eu já lá estou. Onde Tu estás, eu já lá estou. Tudo em Ti chama por mim. Onde Tu vais, eu já lá estou. Mais um beijo, vamos lá. Onde tu vais, eu já lá estou Onde tu estás, eu sei que vou Tudo em ti Chama por mim Obrigado, Moura, boa noite Obrigada, João Couto, por a tua presença aqui esta noite Onde tu vai, eu já lá estou